Você está na MFC, a oficina de letras e rimas Estamos aqui com o MC Lobão versus Lael Chupão Vamos botar para o pagone para esquentar, cornômetro Cinco minutos, vai! Pau impa! Pau impa! Pau impa! Vai! Pau impa! Pau impa! Pau impa! Pau impa! Tem que ser, garota! Vai! Então! Você tem mais o microfone? Pou velho, vai trocando o microfone e usa um só bom pô! Pau impa! É o viz! O bagulho já ta doido, não dá que eu vou te dizer Negui, levanta a cabeça, que o bagulho vai acontecer Se liga no meu verão, que Lael vai te falar Abre a praia, a bobinha, que aqui dá quadradinho e nem batata Se me escapou, eu não sou Mr. M Eu vim me apresentar, eu sou MC Lobão Tá ligado, eu sou do VN Se liga no meu pão, não tô de varapau Você quer rimar comigo, Lobão? General, general, general Bota as peças na bifa e começa a cantar General, general, general Bota as peças na bifa e começa a cantar Se liga no papo, se liga na minha rima Eu não boto a presa porque eu não tô fechado com a fologia Se liga no papo, eu vou te falar Vem rimar comigo que eu vou te zingar Se liga no meu papo, o que eu vou te falar Tu não tá com peça nenhuma, então começa a improvisar Abre a tua boca, então se liga no refrão Não tenta não, não tenta não Eu sou o terror da rima, eu sou MC Legal, vai, vai Não tenta não, não tenta não Eu vou te falar agora E pra você eu faço o refrão Se liga no meu papo, olha, vê se não se luta Eu sou o general, você é o meu papo Então se liga no meu papo, o que eu vou te falar O Senhor é o meu papo, o que eu vou te falar Se liga no meu papo, veja essa luz Se você não tá ligado, eu tô fechado é com Jesus Vai com Jesus, vai com Jesus Abre, abre a tua boca Se liga no meu papo, o que eu vou te falar Se liga no meu papo, então escuta a minha iminha Você não tá de cueca e se tá usando é uma calcinha Vem com essa iminha Vem com o bam, bam, bam Vira, vira, vó, buzinha E tira o seu sutiã Se liga no papo, você liga no papo Aqui eu tiro esse culacho Se não olha pro meu olho, você tá querendo olhar aqui pra baixo Se liga no papo, eu vou falar Por que você tá olhando pra baixo? Se liga no meu papo, eu tô de sutiã Vira pra mim, você nem quer fazer o seu humor Se liga no papo, vai ver se não se ilude Você não tá pagando de onde? Por que eu tá pagando é de Suzy Se liga no papo, é o Piu Piu e o Prajola Por que eu não tá pagando de Suzy, quer dizer que tá pagando de Boiola Seu cara de saracunda, bunda festa de priá Vem com o bam com essa iminha, tentando me esculachar Seu cara de galambo, cara de mutuja Se liga no papo, parece naquela bunda Caralho Se liga no meu papo, você olhou pra minha face Você nem é sua velhinha, parece no diário de caixa Se liga no papo, agora eu vou falar Olha a sua orelha, você tá querendo voar Parceiro, escuta o meu sapatinho Olha o tamanho da minha orelha, olha só pra esses brinquinhos Se liga no meu papo, eu te mando o refrão Para de curtir, já parecendo a garrafa Vou te falar, se é cara de saracunda Vem com o achata da papinha, naquela bunda Vem com o achata da barra, naquela bunda Se liga no meu papo, para de me dividir Quando a diga é rixa, parece que ela tá antiga Não se liga no meu papo, escute no que eu vou falar Você tá falando de bunda de nome Você tá parecendo sendo o que tá querendo me dar Porque eu te mando um papo, aqui não pode gaguejar Então eu peço a boca, então começa a rimar Olha eu te mando um papo, então te faça a visão Seu dedo não ralar, seu cidadão Vai começar a rimar, se liga no meu refrão Seu dedo não, seu cara é de agilão Se liga no meu papo, escute que eu vou falar Vou botar no cacuelo, você tá querendo aqui cantar Se liga no meu papo, escute que eu vou falar Você gosta de bunda de homem, quem come com de homem Ó, 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 escuta, só que eu vou falar Eu já falei, parceiro, não tem que improvisar Te mando aquele um papo, mando no sapatinho Pulo de lagartixa e areia de bitbio Você liga no meu papo, escute no que eu já falei Aquela divina eu errei, nessa aí eu me levantei Você liga no papo, você tá olhando aqui demais Você tá olhando pra frente e eu tô olhando pra trás Escuta meu papo, eu vou dar um sapatinho Aqui na frente vai pra tudo Pode entrar lá em trás, hein, neguinho Mas vai escutar meu papo, eu tô zoando aqui na onda Se eu virar pra trás, você pode encontrar Aqui é minha cora, tá no mal Essa é mais uma do projeto Oficina de Letras e Rimas